Hey! Olha aqui de novo, rapaziada, trazendo pra vocês mais um episódio de Piscarem com o Nosso Mago e hoje, hoje, meu jovem, estamos aqui pra continuar as quests do jogo e a galera até tá falando Gabriel, faz a quest dos Bardas, mas o P que tem, pra você ter uma noção, eu até esqueci das quests da Guilda dos Bardas, até porque eu quase nunca nos meus gameplays fiz as quests da Guilda dos Bardas Pra você ter uma noção, eu nem sabia que a Guilda dos Bardas existia até vocês lembrarem, beleza? E eu nem sei, pra você ter uma noção, eu não sei nem como é que são aquelas quests direito, mas enfim Antes da gente fazer quests, meu jovem, antes da gente tentar ver como é que faz essas quests das Guilda dos Bardas aí, primeiro a gente vai fazer a Dark Brotherhood, beleza? Por quê? Porque sim Mas a gente precisa de completar uma outra cobrança que a galera tá fazendo pra mim aqui esses dias Restoration Cara, Restoration é um problema, cara Restoration é um problema É complicado É difícil É difícil Por causa dos problemas, né, de todos Erros que podem acabar acontecendo por causa de bugs que ficam crachando o jogo Mas Muita gente diz Eu nunca testei isso Quero ver se essa velocidade vai ser suficiente Se não for não tem problema, a gente leva mil anos mesmo Pega nada E no caso é Pra gente upar Restoration Dá pra upar usando Ward, né Ficando castando que nem um besta desse jeito aqui Só que pra isso Eu vou precisar pegar meu set Que eu deixei em Soul Sign lá de Restoration pra não gastar mana A ideia é A gente primeiro vai lá No colégio, né Pega a magia de Ward mais braba que a gente pode arranjar E aí, colete Eu não acho que é bom não Restoration é uma escola ruim Mas enfim Greater Ward Porque sim Magia de Ward nível Adept Como é que funciona? A skill de Ward, rapaziada Ela costuma a upar no seu personagem Conforme você segura a Ward Perto de um inimigo agressivo Então assim, você não precisa bloquear a magia de fato, entendeu? Você pode simplesmente atrair a atenção de um inimigo E ficar segurando a Ward em um lugar seguro Que você muito provavelmente consegue upar E ganhar a XP, né Chegando na casa em Soul Sign Eu acho que eu deixei no baú aqui Pois é Restoration Você mesmo A gente volta pra Skyrim Como quem não quer nada Não acredito que finalmente a gente vai upar Restoration, cara Ótimo Mage Stone E a gente vai pra Algum lugar onde tenha inimigos Um lugar muito bom É utilizando aquele Scrabzinho, né Que são aqueles Como é que eu posso dizer? Aqueles caranguejos Porque eles não tem nenhum ataque de projétil Então fica fácil de você ficar tipo em cima de pedra e tudo mais Eu não vou aqui pra Valtain Que eu acho que funciona legal Em um lugarzinho aqui perto Cadê? Cadê? Na real Onde é que ficava aquele lugar da Aniversário Edition, cara? Eu não sei se era aqui O urso também serve Aí, ó Restoration é 55 Você não precisa Ficar segurando a Ward Você pode simplesmente Não precisa defender nada Você pode simplesmente ficar num lugar seguro Castando ela, entende? Ela vai upando Vou mentir pra vocês, não Demora, mano A maneira mais rápida É você ficar castando e soltando Aí, ó Restoration é 57 Meu Deus Isso aqui vai demorar muito, velho A ideia é ser Agora O meu pensamento é o seguinte Será que se tiver uma quantidade maior de inimigos A Wardil pra mais? E aí nós chegamos num ponto Faz o seguinte Vamos ver se isso vai funcionar direito E ainda assim Tá muito lento, rapaziada Cadê meus crebs? Vem, crebizinho Fala que funciona com três Ah É um dragão É, parece que quanto mais inimigo Luta mais rápido, velho Como é que eu tô levando dano, né? Três dias depois Seis horas e meia depois Uma eternidade depois Se dá coroa, né, velho Tô ficando maluco aqui Ô, Virtude Sai daqui, velho Tá matando meus crebs Olha, matou todos os crebs Ô, mas é um filha da mãe também, né, velho Vamos lá pra Volorundi de novo, velho Pelo menos lá dá pra atrair uns drogers Se eu conseguir prender eles em algum lugar, fica bom Só um detalhe Muita gente me disse que funciona o método de repel, tá, rapaziada Só que pra funcionar Tinha que usar com a mão só Porque senão bugava Será? Então vamos fazer o seguinte Vamos ver se vai funcionar isso aqui Eu vou lá ver se a Colette tem uma magia mais braba desse nível aqui Não, você não Você não ia colocar Confundir a mina com o cara, velho Fiquei errado Cadê, cadê, cadê Eu tô começando a gostar dessa ideia Minha jovem Inútil de Restoration Onde é que você tá? Ah, Repel Undead normal, ó De nível 16 Pode funcionar Eu ainda tenho aquelas poções de Fortify Restoration, velho Tem, elas tão aqui ainda, ó 132 Muito bom Dá pra usar Vamos ver Se eu usar com uma mão só É capaz de não dar o bug Então vamos rezar, né, mano O esqueletinho tá até aqui Ele tá triste, ele 66 Vou segurar um pouquinho Pra soltar a magia Porque pelo menos eu não crash o jogo E vamos castando devagarzinho E todo mundo sofre com uma mão só E por garantia A cada nível a gente salva o jogo Porque sim, né, velho É, ó Vambora, rapaziada Só para o nível 100 A parada é só acertar um monte de inimigo ao mesmo tempo Vambora Devagarzinho Vamos uma só XP ganho também Funciona, é alto O problema é que os bichos começam a correr, né, velho Aí quando eles voltarem a ser agressivo A gente junta todos eles Vai lá Não, eu vou acertar os três Quem diria que era só não usar as duas mãos, né, velho Uh, tem um Death Lord ali, velho Eu acho que ele não funciona Eu tô sempre dando kick save Pra garantir que eu não vou perder os levels, tá, rapaziada Apelando Eu vou pegar 100 de restaurante E caraca, o Death Lord vindo atrás de mim Como se ninguém não vier nada ali, velho 96 98 99 100 Conseguimos, rapaziada Não acredito Finalmente Caraca, velho Vocês pediram e tá aí, rapaziada Restoration 100% Upada Vou colocar 450 pontos de vida Duas coisas pra gente pegar aqui Regeneration Necromage A gente tem que chegar nesse nível, beleza Recovery E Avoid Death Que são, tipo, os perks da hora de restoration mesmo pra nós ter O resto é balela, tá ligado Tipo, respite não precisa Porque a gente não usa estamina Dual cast não precisa Porque também não é necessário Ward Absorb Né Meio mé também Não funciona direito Então, beleza A gente precisa de Regeneration Pra spell de cura curar Mas e Necromage Porque Necromage é quebrado, mano É meio roubado Enfim Finalmente Agora nosso mago pode ser chamado de Supremo, né Porque agora a gente tem Todas as escolas de magia no talo E por que eu só tenho três peças de crafting? Tá errado isso aqui, hein, velho Cadê minhas outras peças de crafting? Muito bem Finalmente A gente terminou Conseguimos Pra restoration Regeneration Graças Muito obrigado aí a você Que mandou nos comentários Que se você usar uma mão só Não crash o jogo Eu agradeço muito Por algum motivo Minhas luvas sumiram, né Cara Eu perdi as luvas do set de crafting Que não faz o menor sentido Porque elas não estão aqui Então eu vou ter que fazer outra, né Mas Mas, 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 mas Nada que a gente não possa fazer As potes de enchante Só que essa potes aqui é de 33, né, cara Entrar aqui na nossa querida Radiante Reimente, né, cara Radiante Reimente Lugar legal E vamos fazer uma brincadeira aqui, né, rapaziada Aquela famosa brincadeira Ah, pegar você Ele reset cabuloso Pra pegar uma luva, né, cara Ah, pra que luva, Gabé Cês vão entender Cês vão entender, meu jovem Cês vão entender Eu resolvi Que a gente finalmente vai Usar Um set novo de mago Mas vai ser um set especial novo Que a gente vai fazer Beleza E esse set vai ter Diversos perks Devido a Anniversary Edition Mas pra isso a gente precisa Encontrar uma caravana Kajit E aí, Risad? O que você tem pra vender? O Risad é um cara legal, mano É, digamos que existem Certos ingredientes novos Da Anniversary Edition Eu só não lembro qual que era O nome Se eu não me engano É um ingrediente chamado Stone Flower Petals Vamos salvar o jogo aqui E resetar Eu acho que esse aqui Ele não vende, cara Porra, Risad Você não vai me vender, mano? Só que tem uns ingredientes Diferentão aqui Na real, né, velho Olha Ifa Face Eu não conheço O que é isso aqui? Kokubuki Root Eu nunca vi Tem alguns aqui Que eu nunca nem vi, cara Bom, já que ele não tá vendendo Vamos procurar em outra caravana Vamos lá em Downstar Tá difícil, hein, jovens Eu só quero que vocês me deem Uma pétala, cara É difícil Caraca, mas eles não têm, cara Caramba, mas eles não têm, velho Tá difícil isso aqui, rapaziada Eu já tô resetando aqui Já faz umas Sete vezes Já até agora não apareceu Um ingrediente especial, rapaziada Que a gente tá procurando aqui Não era pra ser um ingrediente É raro, tá? Cara, é muito ingrediente Que eles podem ter, cara Uma quest especial Que o Risad passa Eu não quero saber de quest especial Me dê o que eu quero Aê Nossa, demorou muito Esse ingrediente Ainda bem que veio três Stone Flower Petals A gente precisa disso aqui, cara Meu amigo Você é um porno, Risad O que eu queria era o negócio, mano Tá, eu não vou tentar pegar mais, não Porque depois de tanta demora Cara, a gente só precisava de uma Pelo menos eu consegui várias Stone Flower Petals Beleza Outra coisa que a gente vai precisar também É o nosso... Cadê? Lembrando que essa Stone Flower Petals aí, rapaziada As pétalas, né De pedra Elas são exclusivas Da Anniversary Edition, tá? Você não encontra ela no jogo padrão Então não fica farmando Risad No jogo padrão, não Que você nunca vai conseguir É só na Anniversary Edition, beleza? Existe um pequeno problema, companheiro A respeito das pétalas Beleza, voltamos pra casa aqui Pra começo de conversa, rapaziada Precisa pegar uma das luvas que a gente tem Primeiramente, cadê o set de Azidal? Quatro peças de Azidal A gente vem aqui nas quatro peças de Azidal Coloca quatro peças de Azidal Coloca as quatro peças de Azidal Pra ganhar o buff, né, cara? O Azidal's Genius Ler o livro The Sallow Regent Cadê? Pegar o nosso Seeker of Sorcerer O Seeker of Sorcerer Ele te permite melhorar encantamento secretamente A gente vai ter que refazer a luva Porque eu perdi a luva, né, do set Aí complica a minha vida, né, cara? A gente vai tomar a poção de enchante Que a gente já tinha Não vai dar pra botar 40, né? Isso aqui é tenso por causa disso Mas enfim A gente usa a Gloves Pra fazer uma das peças com 33 Não tem problema não, tá, rapaziada? E aí que tá o ponto, mano E aí que tá o ponto Vamos ler o livro de novo Pra ganhar ponto em Altmi Vamos pegar o Seeker da Shadows Pra melhorar as Stealth Skills A Altmi é considerada uma skill de Stealth E aqui que vem o pulo do gato, rapaziada Se você vier aqui E fazer uma poção de Fortify Enchanting normal Ela não vai... Ela vai sair lá por volta dos 40 Porém Tem um pequeno problema Essa Stone Flower Petal Aqui Essa pétalazinha linda Ela tem a habilidade especial De ser mais poderosa Tipo, ela é mais forte em termos de enchanting Por 30 segundos os itens encantados são 83% mais fortes É duas vezes mais potente Do que uma poção de Fortify Enchanting comum Minha pergunta é Se eu não tô enganado Não tem como plantar isso aqui Deixa eu ver aqui Porque se der, né, velho Ah, não Dá pra plantar o Entoloma aqui, ó Mas não dá pra plantar... Não tem como plantar as pétalas O que é uma tristeza, né, cara? Porque deveria Mas enfim Ah, aqui é borboleta azul Me dá borboleta azul Eu vou precisar da borboleta azul também Isso aqui permite Isso aqui leva a gente Num nível muito bizarro De quebração de jogo Sem bugs, beleza? Vamos pegar aqui agora De direito, né, cara? Pra fazer certo esse negócio Eu tô todo torto Relaxa, rapaziada Que eu não estou muito bem Eu estou, tipo... Com a cabeça nas nuvens Estou impressionado com isso aqui Vesti as quatro partes das peças do Azidão, né, cara? Porque as quatro partes das peças do Azidão roubado Vim aqui Salvo o jogo antes de fazer merda, beleza? Toma a poção de Fortify Enchanting Meio quebrada de 83% Isso é meio estúpido Lembrando Isso aqui pode ser um pouco quebrado, rapaziada E a gente vem Primeiro Nas luvas Fortify Ultimate Dane-se 44% Ixi, eu coloquei o mesmo nome 44, 44, 44 44... E faz mais uma Pelo menos mais uma 91% Isso é meio OP A normal, rapaziada Ela só sai em 46, tá? Tipo, não é muito, não Mas, tipo, mesmo assim A gente vai usar ela pra... Vamos fazer a de Fortify Destruction Por que não? Então de 46, né? A de 91 Eu vou até salvar aqui pra ver se vai dar Colocar Alteration Ah, não, pera Eu não li o... O livro Peraí, peraí, peraí Dá pra chegar ainda Toma a poção de 91 Beleza Vamos ver se essa poção de 91 Vai fazer juiz ao poder dela, né, cara? Vamos lá A gente pega Necklace Alteration Destruction De 46% Faz isso com o anel também 46 mais 46 dá 92% Nas duas escolas Eu posso colocar 90% aqui 90% aqui de Conjuration Illusion, por exemplo Mas eu acho que seria mais interessante Colocar Conjuration e Restoration Então vamos tentar de novo Enchente O problema é que a gente não vai ter Agora, né, o 96 Porque eu não peguei pétala o suficiente Não importa, beleza? A gente pode usar o Rod Vai ficar com 36 pra cada? Não tem problema Com isso aqui A gente fica com o nosso Novo set de Mago Fora o nosso novo set De Encantamento de 44 Isso aqui não faz tanta diferença Mas A gente tem 46% De Alteration e Destruction Em cada peça Totalizando 92% O que já é muito bom E a gente também tem Restauração E Conjuração A níveis em que a gente consegue Zerar Não zerar os custos, né? Mas Deixar eles baratos o suficiente Pra gente conseguir usar De uma maneira consistente Sem a gente precisar ficar Se matando muito Pra conseguir sumonar os bichos Entendeu? Pra conseguir usar as spells E tudo mais Até as magias mestres Dá pra gente usar, cara Eu vou pegar o hobby Secundário aqui Pra gente zerar o custo Só caso seja necessário, né, velho? E agora sim A gente tem Pura por pouca mana Destruction Que é por pouca mana Mas não é zerado, né? Mas tipo assim Ainda assim é bom Conjuration Também por pouquíssima mana Ainda por cima Pode me restaurar a mana E agora a gente tem Um mago realmente Implacável, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo A gente só Meio que refez um pouco O set, né? Mudamos pra gente ter Um pouco mais de custo Mesmo sem ficar zerado A gente ainda pode ficar zerado Se a gente quiser Mas de resto é isso Se gostou dá like, compartilha Se inscreve no canal Finalmente temos Restauration no máximo No próximo episódio A gente inicia O colégio dos bardos Porque todo mundo pediu De resto é isso Valeu, falou Fui